Fala aí pessoal do canal, aqui é o Eduardo Brás para mais um vídeo pra vocês E a galera lá do meu Instagram votou E a luva que eu trago hoje é essa aqui ó, é uma Adidas Tá, muita gente tem pedido nos meus vídeos, nos comentários Traz uma luva da Adidas, você não trabalha com Adidas, você não mostra Adidas Tá, então nós resolvemos trazer uma Adidas, mas não é uma Adidas qualquer pessoal É uma Adidas top, 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 top das top, beleza? Beleza? Gente, deixa eu falar pra vocês aqui Aparentemente você, quando você vê essa luva, você vai pensar que você já viu Que muitos goleiros já usam, já viu a venda em muitos lugares Mas essa aqui ela é diferente, tá? Vou falar pra vocês por quê O nome dela é Ace Trans Finger Save Pro Versão Promo O que que é a versão promo, pra quem não sabe? A versão promo é a mesma luva utilizada pelos goleiros profissionais Aqueles goleiros que são patrocinados pela marca, eles enviam exatamente essa luva Tá? E tem algumas diferenças que eu vou mostrar pra vocês Eu vou colocar uma imagem de uma luva promo e de uma luva que é vendida para o público geral Tá? Primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a embalagem dela É uma embalagem padrão Praticamente todas as luvas da Adidas vêm nessa embalagem Tá? E eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, a etiqueta dela Aqui diz, olha Olha só Ace Finger Save Promo Tá? Vamos lá, então Voltando o foco em mim aqui, por favor Foca eu Aê, maravilha Vou abrir então a embalagem e mostrar pra vocês Essa luva que eu adoro Vamos lá Muito bem, esse design vocês já conhecem, né? Foi muito usada pelo Fernando Pras, do Palmeiras Só que ele usava a versão corte negativo, tá? E essa aqui, como eu disse, ela é diferente, tá? E vamos mostrar então aqui as comparações, tá bom, galera? Quando eu falo que essa aqui é uma luva Finger Save É o nome das proteções de dedo da Adidas Ela se chama Finger Save Então, ela tem proteções de dedo, essa versão Tá? Já começa por aí Porque a Adidas, na verdade, ela é bem difícil você encontrar Uma luva profissional da Adidas com Finger Save E essa, essa aqui tem, tá? É, vamos começar a comparar aqui Eu vou deixar uma imagem Olha só, essa aqui é a minha versão promo Eu vou deixar a imagem aqui É, da versão comercial, tá? Começando que a versão comercial Bem aqui Tá escrito Finger Save, tá? Essa aqui não tem escrito nada Tá? E a versão comercial, ela também tem uma etiqueta Bem aqui, ó, escrito Finger Save Bem grande Tá? Essa aqui não tem etiqueta alguma Então, aparentemente, se você olhar A única forma de você olhar E saber que é uma luva promo É isso, essa é a única diferença, tá? Visualmente Mas, pessoal, dizem Não sei se é verdade Não posso confirmar Mas dizem que as luvas promo Elas são modificadas E que a palma delas é especial Eles fazem uma palma ainda melhor Do que a luva que eles vendem É a mesma palma, porém, com aditivos Que melhoram ainda mais o grip da luva Será que é verdade? Vamos começar, então, aqui As características dessas adidas top de linha Que eu tenho aqui na mão Vamos começar aqui pelo dorso Olha só A luva toda Ela é feita em neoprene Eu vou abrir a cinta aqui Pra ficar melhor Pra vocês verem Olha só Todo o corpo dela É nesse neoprene aqui, ó Verde Tá? E tem essa área aqui Que é uma área emborrachada Inclusive é uma borracha dura Tá? Justamente pra proteger E ajudar na hora de você dar o soco na bola Tá? A luva da adidas também aqui Emborrachada Tá? E... É isso Eu acho que o dorso É isso Agora vamos para a palma, gente Como vocês podem ver Essa luva aqui Ela é corte flat Tá? O que diferencia bastante Da maior parte dessas luvas Que são corte negativo Essa daqui Ela vem no corte flat Tá? O látex tem duas cores Mas não tem nenhuma emenda Tá? É só a tinta mesmo Aqui é cinza E a ponta dos dedos É branca Tá? E esse aqui É o látex top Da... Da adidas Tá? E eu também já ouvi dizer Que esse aqui Que o da adidas Esse látex top da adidas É o maior grip De todas as luvas Tá? Já ouvi dizer também Tá? Então Não sei A gente vai testar ela Depois eu falo pra vocês Ela tem aqui Um pequeno venote Tá? Aqui ó O... A munhequeira dela A palma se estende Tá? É o mesmo látex Vem aqui pra munhequeira Também Que na verdade Não serve pra nada Não é uma palma estendida Porque você tem que Envolver com a munhequeira Então acaba não sendo Uma palma estendida Tá? Ela tem aqui Um roll finger No... No dedo polegar E tem um mesh Entre os dedos Tá? No corte flat Ela tem esses... Esses dedos largos Assim, né? Pra dar uma área maior De contato com a bola E eu acho que é isso Vamos mostrar então agora A... A munhequeira dela É... Como eu falei Ela é uma peça única Na munhequeira E a cinta Ela é muito boa Uma cinta elástica Tá? E... Tem apenas Tem dois pontos De fixação Do velcro Tá? Pra você poder Dar duas voltas E... A munhequeira Não é elástica Eu vou vestir a luva Vou calçar a luva E vamos ver como ela fica Muito bem Estou aqui então Usando Essa... Adidas Vou começar falando Pra vocês aqui Do tamanho dela Essa aqui é um tamanho 10 Tá? Eu achei ela Assim levemente Maior Do que outras Tá? Mas levemente mesmo Tá? É... Apenas... Sobe um pouquinho Apenas nas pontas Dos dedos Tá? Porque o restante Ela fica bem certinha Bem justinha mesmo Tá? O que mais que eu posso Falar pra vocês Conforto E é uma luva Que transmite Bastante segurança É... Absorção de impacto Aqui é nota 10 Porque você sente que é uma luva Que protege muito E o finger save dela Como eu disse O patenteado da Adidas Ele é diferente Ele não é como As luvas que a gente Está acostumado a ver Ele é um sistema Articulado Ele tem... Ele tem... É como se fosse um dedo mesmo Ele tem duas articulações No meio É assim, ó Tem duas articulações No meio Pra facilitar Na hora de você Fechar os dedos E a... E a resistência aqui, ó É muito grande Se você bate aqui, ó A... Ela não dobra De jeito nenhum A resistência é forte Então Uma pancada forte Que você levar na mão aqui A bola vai Ganhar uma... Uma direção Muito longe Quando você espalmar ela Isso eu gosto pra caramba Ponto negativo Bom, essa luva Ela não é perfeita Ela seria perfeita Se ela não tivesse Um ponto negativo Que eu não gostei É a forma Com que foi feita A... A munhequeira dela Ela é uma luva difícil De se calçar Vou mostrar pra vocês aqui Ela não tem... Ela não tem um... Um elástico Aqui Tá? É só neoprêmio Quem aqui já vestiu Roupa de mergulhador De neoprêmio É bem difícil de vestir E como o corpo dela É todo de neoprêmio E ela não tem o elástico Aqui Ela é uma luva difícil De se vestir Sobretudo Se você estiver já suado Se você for fazer uma partida É... E com a mão molhada A mão suada E você for colocar É bem difícil Eu tô falando porque Eu já fiz um jogo Com ela Não com essa Porque essa aqui tá nova Mas com a minha Que está guardada Tá? E... E foi difícil Eu tava com a mão suada E ela... E ela é bem difícil de colocar Eu vou colocar aqui Na frente de vocês Principalmente porque você tá Com a outra luva na mão Então, ó Dá um trabalho Essa aqui tá seca, ó E já dá um certo trabalho Colocar E é isso, gente É só esse O ponto negativo Dessa luva Fora isso É uma luva espetacular Top mesmo, gente Pica, pica Como o pessoal Costuma dizer Ah, vamos fazer aqui Um pequeno teste de grip Como eu disse Essa luva aqui Ela é nova Ela não tem Lavagem alguma, tá? Vou segurar aqui Só pra vocês verem Olha só Ela tá nova Não foi lavada Ainda Fantástico mesmo Fantástico mesmo Como eu disse Eu já fiz um jogo Com essa luva E eu vou fazer Mais alguns jogos Pra poder lançar O teste de campo Pra vocês Aí vocês vão ver Eu vou deixar Até um link aqui Se você tá vendo Esse vídeo daqui a algum tempo Pode ser que já esteja Aqui o link Pra você assistir O teste de campo dela Se não está aqui ainda Você aguarda Porque a gente vai postar Logo, logo O teste de campo Dessa super Adidas Que eu tenho aqui Pra vocês Tá bom? Bom, se você gostou Dessa luva E quer adquirir uma Eu consegui Comprar duas Dela Elas vieram Da Inglaterra E elas eram As últimas Assim, como eu disse É um exemplar Bastante raro Por ser uma versão Promo Por ser uma versão Finger Save Então eu consegui Então eu consegui Comprar duas Eu tenho ainda Uma A venda Se você quiser É só Entrar no Whatsapp Do Enzo Que eu vou deixar Aqui embaixo E pedir pra ele Tá bom? Bom, e se você gostou Do vídeo Não deixe de dar Aquela curtida Se você não é inscrito Ainda Se inscreve no canal Que é muito importante Pessoal Pra saber sempre As novidades Que a gente está Trazendo pra vocês Muito obrigado Vejo vocês No próximo vídeo Tchau Tchau